E o criador do BetterX Cloud acaba de criar um aplicativo para o BetterX Cloud Ou seja, agora você vai poder instalar o aplicativo direto no seu celular Android E em breve também no Android TV E poder jogar sem precisar ficar instalando a extensão e tal Você vai instalar só o APK no aplicativo no seu Android e vai conseguir jogar Isso é muito interessante, eu vou fazer um teste agora Essa versão que ele lançou ainda é uma versão de teste Mas mesmo assim eu vou deixar os links aí pra vocês e tal Pra vocês fazerem os testes também Em breve deve sair a versão oficial Talvez até a postagem desse vídeo já saia a versão oficial Eu comento aí, eu deixo aí nos comentários fixados se caso isso aconteça Se puder deixar o like vai fortalecer muito esse canal aqui Pra que a criação de conteúdo continue semanalmente Continue trazendo novidades sobre Cloud Gaming E se puder se inscrever também pra continuar acompanhando, vamos lá Então só mostrando aqui no navegador Hoje, vocês já conhecem, já trouxe vários vídeos aqui no canal É dessa forma, tem esse ícone aqui em cima do servidor que você está E fica desse jeito aqui Não vai mudar tanta coisa nesse sentido Mas você vai instalar o aplicativo E aí ele trouxe aqui a URL com os detalhes e tal Então eu vou mostrar o passo a passo agora como fazer no celular Você vai estar vendo agora a tela do celular na sua tela aí Com a mesma página que eu mostrei pra vocês aqui no navegador Vou deixar o link aí na descrição dos comentários Então essa é a página oficial do BetterX Cloud lá no GitHub Desenvolvido pelo RedPHX Às vezes a gente conversa lá pelo Twitter Então aqui nessa aba aqui, how to install Você vai ter a opção download no GitHub Então aqui tem alguns detalhes, algumas informações Ele diz que aqui esse aplicativo está em desenvolvimento antecipado Um acesso antecipado Você vai poder usar esse método no Android, no Android TV E no MetaQuest também vai ser possível O tamanho do aplicativo é mínimo Menos de 10 MB Ele vai continuar sendo open source E gratuito Não tem anúncios Aqui todas as informações A melhor performance também Melhor bateria Isso também é interessante no aplicativo E também ele vai trazer 60 Hz pra todo Vai limitar em 60 Hz O que às vezes pode não acontecer no celular normal pelo navegador Aqui ele vai forçar a ficar limitado em 60 Hz Tem também o melhor suporte à vibração no dispositivo E vai ter também o BetterAndroid TV Melhor suporte à Android TV também em breve Isso também é interessante Ainda não está disponível nessa versão Provavelmente na versão oficial quando for lançado vai sair Então aqui a opção how to install Como instalar E aí você vai baixar no GitHub o APK Então você clica ali E aí vai ser direcionado pra essa tela Que tem os detalhes Aqueles detalhes que a gente estava lendo Sobre o aplicativo e tal E aí aqui você tem Aqui embaixo No Assets Você tem com.redpx.xcloud Você clica nele Aí ele vai pedir pra fazer o download Você vai baixar o APK Aí aqui em cima está aparecendo abrir Você pode clicar em abrir E aí ele diz o seguinte Pra sua segurança o smartphone não tem permissão Para instalar aplicativos desconhecidos Se você nunca habilitou isso Tem que vir em configurações E permitir dessa fonte Aí ele vai permitir que você instale Aplicativos desconhecidos Já que esse não é um aplicativo oficial Da loja da Play Store Então por isso você precisa permitir Mas é confiável Desenvolvido pelo criador do BetterX Cloud Aí pronto Depois de habilitado Quero instalar Ok Vou instalar Agora vamos esperar ele fazer a instalação Ok, instalou Abrir E aí é dessa forma que ele já está aparecendo aqui E o que é interessante disso aqui Você não precisa ficar instalando e tal A extensão Você instala só o aplicativo e pronto Você pode jogar os jogos com o touchscreen Aqui também Na verdade eu acho que você pode jogar até Todos os jogos com o touchscreen Com o BetterX Cloud Eu não cheguei a testar isso E aí pra saber Vamos ver se tem como a gente saber Settings Aqui em cima Aqui em cima É a linguagem Então você pode mudar pra português do Brasil E deixa eu ver se eu acho aqui as opções Ah, agora sim Tá Aí é o seguinte Eu estava um pouco perdido aqui pra achar Mas você precisa primeiro clicar aqui no seu perfil E fazer login Pra aparecer as configurações do BetterX Cloud Se você não clicar ali Não fizer login Não vai aparecer Aí sim vai aparecer do lado do seu perfil Brasil Solte Ou a localização do servidor que você tiver E agora sim Tá aqui BetterX Cloud 3.2.4 A última versão do aplicativo Você vê que não precisei instalar ele Só precisei fazer login na minha conta Aí eu posso escolher outro servidor Caso você queira pular as filas Aquele negócio que eu já ensinei Aqui tem as opções de transmissão Então você pode fixar em 1080 Depois tem que recarregar a página Qualidade visual Você pode deixar no alto também Pra melhorar a qualidade Do gameplay Dos jogos Aqui você No Fortnite Você pode forçar a versão pra console Permitir a reprodução no modo STW no celular Eu não sei exatamente o que que é Ativar recurso controle volume Ativar microfone ao iniciar o jogo Coop local Que é uma função interessante Que você pode ativar inclusive no celular agora Mouse e teclado também pode ativar no celular Aliás Ainda não Nessa versão aqui não está disponível Mouse e teclado ainda Contar o mouse quando tiver o seu Então essa versão aqui Do aplicativo do Barracks Cloud Ainda não dá pra usar mouse e teclado Ainda é a versão de teste Não é a versão final do aplicativo E ao longo do tempo ele vai melhorando Assim como ele faz com a extensão do navegador Controle de toque você pode habilitar Pra todos os jogos Como tá aqui Todos os jogos eu vou até testar algum aqui Estilo de botão do layout Padrão e tal Telecarregamento Mostrar a arte do jogo Isso aqui tudo vocês já conhecem Ou devem conhecer Que vocês acompanham aqui o canal O layout você pode mudar também O layout pra Smart TV Ou um layout padrão Isso na Android TV deve ser interessante Desativar recursos sociais Desativar telemetria do xCloud E tal Bom, enfim, é isso Então eu vou recarregar a página aqui Ele vai pegar Aplicar tudo que eu coloquei ali 1080p Tá na melhor resolução Vamos ver um jogo que não aceita Touchscreen A princípio O Lies of Pi não aceita Não tem o íconezinho aqui Do touchscreen Então com o BetterX Cloud Deve funcionar Só que tem 6 minutos aqui Pra eu entrar no jogo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou mudar o servidor Aproveitar a ferramenta Vou mudar o servidor Vamos botar 6 minutos não é muito Mas pra gente gravar aqui Vou colocar o Isto e as 2 E vamos ver se vai Se melhorará Melhorará Isto e as 2 Beleza Lies of Pi Vamos ver quanto tempo vai levar pra abrir E aí eu quero testar o touchscreen Na tela aqui Preparando o seu jogo Legal essa arte da imagem do jogo Aqui no fundo também Achei bem interessante Não tá aparecendo o tempo E tá demorando pra abrir Vou tentar abrir com mais um servidor aqui Vamos mudar Vamos mudar pra o Isto e as aqui Aí Lies of Pi Esse vai agora Não foi Vou tentar abrir outro jogo Tá bem lento Vamos achar um que não tem a touchscreen Mais uma vez Deixa eu ver um que adicionou a receita e mente aqui Hello Neighbor 2 Ah esse tem Tem o simbolozinho aqui Como é que volta? O touchscreen funciona bem aqui também Forza né Forza não tem Forza não tem suporte a touchscreen Aqui no BearX Cloud deve ter Agora sim Agora demorou um pouquinho né Mas nem chegou a aparecer Fila, nada né E abriu Só pra começar a jogar aí ó Já está com touchscreen Inclusive com controles personalizados aqui Pra você jogar no BearX Cloud né Isso aqui que é interessante E é um jogo que não tem Pelo menos na página inicial ali Não tem suporte a touchscreen né E eu acho que oficialmente não tem mesmo Mas é que ele habilita no caso Pra todos os jogos né Começar um jogo aqui Confio Lembrando que eu coloquei no servidor dos Estados Unidos Pra acelerar o processo aqui né Pra abrir mais rápido Porém Cara não está Deixa eu ver Agora acho que vai Confirma Não está funcionando os controles aqui Acho que eu peguei justo O que tem bug aqui né cara Vibração do controle Vibração do dispositivo Ativado Layout do controle Layout do controle por toque Ok Ver se eu consegui aqui É o controle Realmente o touchscreen aqui Parece não estar funcionando tá Não sei se é porque é essa versão de teste aqui né cara Mas Como é uma versão inicial aqui Então eu não posso Falar muito Eu vou fazer mais um teste aqui agora Tentando ligar O controle Rapidamente Tentar ligar o controle aqui Pra ele Conectar no jogo Então cara Eu não sei se é porque ainda está em teste né Essa versão aqui Mas nem o controle Conectado direto aqui Não funcionou tá Eu vou sair do jogo Vou reabrir o aplicativo Pra um teste rapidamente Aqui mais um teste tá Então eu abri novamente o aplicativo né Que foi baixado aqui do BetterX Cloud E vamos fazer mais um teste agora Vamos tentar abrir mais uma vez o Lies of Pi E esperar mais um pouquinho né cara Acho que agora é só pra Ter a certeza mesmo Se vai funcionar ou não Com o touchscreen Ou com o controle conectado né O controle tá conectado Inclusive apareceu na tela agora Aí Agora abriu né Era só ter tido paciência no Lies of Pi Esperar um pouquinho Não apareceu a fila Opa Ah tá Boa Tá Não apareceu a fila Você vê que ele some o touchscreen né Quando eu mexo no controle Então ele meio que tá reconhecendo Mas eu não sei se ele tá funcionando tá Vamos ver aqui Talvez eu também Ah Aqui no Lies of Pi tá funcionando No Forza Horizon Não funcionou tá O controle Do Xbox Tá funcionando Agora vamos testar o touchscreen Ó o touchscreen voltou Também tá funcionando aqui No Lies of Pi tá Então pode ser que alguns jogos Você tenha alguns problemas né Deixa eu dar o ok aqui Vamos lá Aí Pode ser que alguns jogos Você tenha problema Porque é uma versão Realmente de teste ainda né Ao longo do tempo Ele vai aprimorando essa versão E postando aí pra gente Então você vai acompanhando aí No link Que eu vou deixar aí na descrição E nos comentários Do próprio desenvolvimento aí Do GitHub Beleza Então é isso Eu não vou chegar a testar um jogo né Fiquei bastante tempo aqui Na tentativa e acerto Pra ver se funcionava O controle E funcionou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado também Porque isso aqui vai ajudar Muitas pessoas realmente né O que a Microsoft Não fez Não traz aqui pra nós Não entrega né Pode ser até que eles estão desenvolvendo Mas não entrega Esse cara aqui sozinho né Não sei se ele tem uma equipe Mas sozinho Ele conseguiu trazer isso pra nós Então é muito interessante Deixa o like Tamo junto Valeu e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho